Sou Cíntia Savelli, professora de advogados, servidora pública do Judiciário, sou mãe, sou mulher. Me filiei ao Progressistas porque vi nele um partido que acredita no diálogo e pratica o que defende. Lutamos pela valorização do trabalho da mulher que precisa de mais representatividade. Somos a maioria da população e precisamos escolher quem melhor nos representa. Essa é a nossa força. Filia-se ao PP. Somos todos 11. Filia-se ao PP.